Na alma e coração, o samba, que é voz do povo brasileiro. Vem! Vem! Canta por dela! Canta o resplendor da poesia, com excelência e com maria, vem do meu lugar a procissão da alegria amanhecer. Na direção da galpaneira, na pé dos olhos faz padroeiro, com contando em busca do sonho, o doce suor da fantasia. Bandeiras estandadas em harmonia, o ritmo do amor verdadeiro, na alma e coração, o samba, que é a voz do povo brasileiro. Canta! Na mão os girassobos, paloates, dança-steque, porque cantar é buscar o caminho que vaga no sol. Cegando gente, de toda parte, com instrumentos musicais. Maria! Marias com cabezas floridas, homens e suas peças coloridas. Na dança da vida! Na dança da vida, na cantoria pra vencer, coisas que deixaram de dizer. Na raça! Na raça do quilombola, e originários das terras indígenas, puxando o povo do sertão. Vamos todos, em grande comunhão, trabalhando ao sol. De quando a raízes, é meu de colheita, somos felizes. Segue a travessia, do mar azul e branco, cantando a liberdade e a voz divina. A natureza nos fascina, cansado, encharcado, do temporal. Vamos cantar, pois é folia, e logo vai chegar um novo dia. Tem maracatu, e virtuais, na festa negra da terra do sol. Nem a chuva conseguiu nos golter, o peregrino, a alma vai descer. A renovação do tempo, traz um novo amanhecer. Tudo, tudo se tornou realidade. A tabajara e o chancor de Minas, chega a três pontas a procissão. O andouro, o santo preto de Oxalufan, trazendo o Deus Milton, o calor da luz. A cantã portela, agora é só comemorar. Travessia, oh Maria, procissão, cantoria. Chegou o asco, vem de batida, estilando a portela. Eu sou, divino do nascimento na avenida. Travessia, oh Maria, procissão, cantoria. Chegou, chegou o asco, vem de batida, estilando a portela. Eu sou, divino do nascimento na avenida. Vituca, a sua onda se eterniza. Todo santista e artista vem, aqui pode começar. Vituca, a sua onda se eterniza. Vem pra portela, todo santista e artista vem, aqui onde o povo está. Canta, o esplendor da poesia. O portelês, ser com Maria, vem do meu lugar a procissão, da alegria, amanhecer. Na direção da ráguia altaneira, na pé dos oriçais, para joelhos. Na costa, o amor, em busca do sonho, do doce, suor da fantasia. Bandeira de estandar, tem harmonia. No ritmo, no ritmo, no amor, verdadeiro. De verdade, a alma e o coração, do samba. É a voz do povo brasileiro. Na mão, os girassomos, baloá, que dança estante. Porque cantar, é buscar o caminho que vaga no sol. Chegando, gente, de toda parte. Com instrumentos, música, Maria. Marias com cabezas floridas, homens e suas peces coloridas. Na dança da vida, na cantoria, pra vencer. Coisas que deixaram de viver. Na raça. Barraça do quilombola E originário das terras indígenas Puxando o povo do sertão Vamos todos em grande comunhão Trabalhando ao sol, cultivando as raízes É tempo de colheita, somos felizes Segue a travessia no mar azul e branco Cantando a liberdade e a voz de fila A natureza nos fascina Cansado, encharcado do temporal Vamos cantar, hoje a folia E logo vai chegar um novo dia Tem maracatu e vituais Na festa negra da terra do sol Nem a chuva conseguiu manter O peregrino ao ano a crescer A retorbação do tempo Faz o novo amanhecer Tudo se tornou realidade A Tabajara e o Xancor e de Minas Chega a três pontas da procissão O andouro, o centro preto de Oxalufã Trazendo os miltons ao calor da luz solar Canta a portela Agora é só comemorar Travessia, ô Maria Procissão, cantoria Chegou o asco e equipa a vida Estilando a portela Eu sou De Milton, nascimento na avenida Travessia, ô Maria Procissão, cantoria Chegou o asco e equipa a vida Estilando a portela Eu sou De Milton, nascimento na avenida Biduca A sua obra se eterniza Todo sanguista e artista vem Aqui onde o povo está Biduca Biduca A sua obra se eterniza Todo sanguista e artista vem Aqui onde o povo está Com a obra se eterniza Antes Diox Dato Dico Canta D bursts Dico 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 ória Dico Obrigado.